O terreiro é uma casa acolhedora de irmãos, onde aqui a gente perde os títulos lá fora. São todos aqui meu pai, minha mãe, meu irmão. É uma família unida. Essa casa, esse terreiro, como queira nominar, é um grande útero, onde cabem todos os seus filhos. E todos encontram o aconchego, respeito, carinho e, quando necessário, o apoio. O lôr o ma bebe teure 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 O lô amique gegeo Ori saquiem Le zabor Le zapo Azakunam Olurumabebeteure 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 Deus está em mim A divindade guerreira que veste branco Também pode lutar E vai lutar para proteger o seu povo Ó grande Senhor Criador do céu e da terra Rogamos piedosamente Nos traga a paz Oxe 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 Olurumabebeteure 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 E te morrer